Ministério de Lula tenta fazer Mir, apaga Rebeca Andrade de pódio e é detonado nas redes sociais. Em um incidente recente, o Ministério das Comunicações se envolveu em uma polêmica ao publicar um Mir nas redes sociais que apagava a ginasta Rebeca Andrade. Do pódio das Olimpi e Miadas de Paris, 2024, a imagem original mostrava Simone Biles reverenciando Rebeca após a brasileira conquistar a medalha de ouro. A publicação, que gerou uma onda de críticas nas redes sociais, foi rapidamente apagada pelo Ministério. Este episódio levantou diversas questões sobre sensibilidade e representatividade, especialmente numa situação onde uma atleta preta brasileira alcança um feito histórico. Rebeca Andrade brilha nas Olimpíadas de Paris, 2024. Rebeca Andrade, de 25 anos, conquistou a medalha de ouro no solo, complementando suas conquistas com mais três medalhas. Bronze por equipes, prata no individual, geral e outra prata no salto. Com essas vitórias, Rebeca se tornou a atleta brasileira com o maior número de medalhas olímpicas, totalizando seis ao longo de suas participações em Tóquio e Paris. Na sua apresentação no solo, Rebeca escolheu as músicas Hannah's Timid B1c e o movimento da sanfoninha de Anitta, obtendo uma pontuação de 14.166 ponto, Simone Biles, favorita, ao ouro, ficou em segundo lugar com 14.133, enquanto Jordan Chiles, também dos Estados Unidos, levou o bronze com 13.766. O que levou à repercussão negativa do MIE, do Ministério das Comunicações? A imagem, publicada pelo Ministério das Comunicações, substituía Rebeca Andrade pelo logotipo do programa Computadores para Inclusão, lançado anteriormente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa alteração foi imediatamente percebida como desrespeitosa e diminuidora dos feitos históricos de Rebeca, especialmente para as mulheres negras que viram, em sua vitória, um momento de orgulho e representatividade, como o Ministério das Comunicações respondeu à polêmica? Após a reação negativa, o Ministério das Comunicações apagou a publicação original e lançou um novo MIE, dessa vez incluindo Rebeca Andrade no pódio, ao lado dos logotipos dos programas governamentais. Além disso, a pasta emitiu um pronunciamento pedindo desculpas pelo incidente. No texto, o Ministério reconheceu a importância de Rebeca e pediu desculpas especialmente às mulheres negras, destacando como a vitória da ginasta representou a conquista de todas elas. Quais as conquistas de Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos? Medalha de Ouro no Solo em Paris 2024 Medalha de Bronze por Equipes em Paris 2024 Medalha de Prata no Individual Geral em Paris 2024 Medalha de Prata no Salto em Paris 2024 Duas medalhas conquistadas em Tóquio 2021 Essas conquistas fazem de Rebeca a atleta brasileira, mais premiada em Olimpíadas, superando lentas como Robbitt Seitz e Torben Grael. A vitória de Rebeca nas Olimpíadas de Paris é, mais que uma conquista esportiva, é um símbolo de luta, superação e representatividade. Ela não só ganhou medalhas, como também inspirou milhares de meninas e mulheres pelo Brasil, mostrando que com talento, dedicação e esforço é possível alcançar o topo. Em um país onde há representatividade ainda, enfrenta grandes desafios, as vitórias de Rebeca servem como um potente lembrete do poder do esporte para transformar vidas e sociedade. A vitória de Rebeca A vitória de Rebeca Obrigado.